Música Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento racionalizadamente arquitetado Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra No coração da terra No coração de cristal, cristal pulsando no singelo interior da terra Música Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento racionalizado Todo sentimento racionalizadamente arquitetado Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra No coração da terra No coração de cristal, cristal pulsando no singelo interior da terra Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra Todo sentimento racionalizado Todo sentimento racionalizado Todo sentimento racionalizadamente arquitetado Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra No coração da terra No coração de cristal, cristal pulsando no singelo interior da terra No coração da terra No coração da terra